O Temor dos Modinhas Meu maior sonho é poder sair daqui Voltar pra minha família e ver a minha mãe sorrir Não quero isso pra ninguém, ninguém Nem pro meu pior inimigo Vivendo atrás das grades, trancado que nem bicho Eu canto esse funk com satisfação Graças ao teu amor eu encontrei a solução Mesmo estando errado sempre me estendeu as mãos Hoje eu compreendo a sua correção Que a vida que eu vivia era pura ilusão Mas muito obrigado por me ensinar essa lição Mãe hoje eu canto e posso me expressar Obrigado por tudo, obrigado por me amar Mesmo não merecendo a senhora não desistia Eu lá trancafiado a senhora na correria Pra me levar um jumbo no dia de visita Obrigado minha rainha por me ensinar Por ser minha professora na escola da vida Sou sendo reprovado pra aprender a viver Só longe de casa que eu pude perceber Eu tinha uma família que queria me ver Onde eu vou sair e voltar pra comunidade Abraçar minha família e curtir minha liberdade Mãe hoje eu canto e posso me expressar Obrigado por tudo, obrigado por me amar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Mãe hoje eu canto e posso me expressar